Mas dentro de mim nada rolou Falta que esqueci, nada que desci Tem muito de nós aqui dentro de mim Falta que passou e se acabou Mas dentro de mim nada rolou Falta que esqueceu e não quer viver Tem muito de nós dentro de mim Vamos ver, senhor! Falta que passou e se acabou A minha vida, a minha vida pensando em mim E eu me sigo contra a vida pensando em ti Sai daqui, eu vou te saudar Sem você aqui, eu vou te saudar Sem você comigo, em mim Oh, vai lá pros todos A galera do Rio de Janeiro Vamos lançar-se lá É hoje que eu sou cheio Vamos lançar-se lá Assim sempre será O nosso amor é tanto Com o céu e o mar Só no amanhecer Eu e você Vou te saudar Só no amanhecer Eu e você Vou te saudar Tá bonito demais Vamos lançar-se lá Como brilha o sol Assim vejo você Meu grande amor Brilha nele Assim vejo você E grande amor Brilha nele E grande amor Como beijão Como beijão Como beijão O céu e o mar Como beijão E grande amor E grande amor E grande amor Se o amor é puro Só vem é de tudo Tudo eu te dou Se o amor é nulo Somente tudo Nuno e eu te vou A rocha dele só com Deus Vai A rocha dele só com a água, vai Agora Hoje eu vou tudo Hoje eu vou encher a mar O pau que não vai em casa Essa lei não vai nos separar Quem sabe lá? Hoje eu vou tudo Hoje eu vou encher a mar O pau que não vai em casa Essa lei não vai nos separar Ela já escopiava Que eu estava enganando E viu as minhas coisas Minha roupa tá chegando E viu o computador E entrou na internet Mas cuidou do pótimo Do antes rápido e do péssimo Descobriu as piriquetes Salta, vai, vai Hoje eu vou pro vento Hoje eu vou encher a mar O pau que não vai nos separar O pau que não vai nos separar Hoje eu vou pro vento Hoje eu vou encher a mar O pau que não vai nos separar Hoje eu vou para nos separar Apeu! 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 Relajai, sufiata Eu estava ligando E me voou minhas coisas Minha roupa passando E o computador Me lembrou de verdade Mas cuidou um ótimo O WhatsApp e o Facebook Descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro Neco Hoje eu vou encher a cara O pão que eu vou lá em casa Essa vereda foi separada Hoje eu vou pro Neco Hoje eu vou encher a cara O pão que eu vou lá em casa Dessa lei na dor se separa Vamos lá Vamos lá Amazônia Amazônia Até você Olhinho pra te ver E diga-me que é tão bonita e surpresa Quando eu abri a porta Fui espantada por você Mas se não houver ninguém Elas eram pra mim Mas quando eu me lembro Que dizia assim Nossa, não foi bom enquanto durou E eu chorando, segurando o maldito do Gui Perdido, tentando o impenso do Gui Esse indivíduo aí não comecei a te chamar Mariane, você me grandeu Você não diz que não me quer Chora e grito por seu nome Mariane Com você, meu lugar mais feliz Fazer forte o coração Olhe e venha por mim Mariane 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 No dia do meu lado, no nosso amor Acordei até você, vai te honrar de ver Peguei até o fim e me quis tu delas Quando eu abri a porta, dois cantatas não consegui Fazer um monte de mim, que elas eram pra mim Acordo de bilhete, que dizia em casa Ela foi com a mãe, quando eu durou E eu chorando, segurando, movido por mim Perdido, me amado, me dedo por mim Nesse dia, eu me desci, vai te chamar Mas eu e você me prendeu, Deus diz que não me quer Tchau, querido, por se unir, Mariane Com você, eu não tenho mais feliz Mas se corte o coração Pode venha, amor, me amir, Mariane Pode venha, amor, me amir, Mariane E agradecendo a galera de São Miguel Toda a cidade, da região, a gente agradece de coração Agradecendo também a galera de Guarulhos, que tá presente aí Galera de Santana Obrigado pela presença aí, essa galera maravilhosa O Bairrão do Chapéu, aqui é show!